Fala aí pessoal, eu tô aqui com um desafio com você, com um desafio da... Pessoal, não tem aquelas pimentinhas que você usa na comida pra ficar bem ardida? Então é essa, que é a pimentinha vermelha, você usa na comida. Vamos ver o que isso vai dar, né pessoal? Tomara que eu não dá. Eu acabei de fazer um vídeo aqui pra você mandar desafio pra mim, eu vou fazer um desafio logo pra mim, eu já. Então pessoal, fica aí, vamos ver o que vai dar nisso. Não, pessoal, eu parei bem aqui Bem aqui, perto Da torneira aqui, olha só Aqui a torneira, pessoal Então, pessoal, eu parei bem perto da torneira Ou qualquer coisa Eu pego e uso a torneira Então, pessoal, eu vou começar Mano Tô se arrependendo Tem comidas aqui Um desafio bem louco, meu 3, 2, 1 Confio 3, 2, 1 Ah, vamos parar de enrolação Ai, pessoal, tá ardendo Caralho Ai Ai, fé Ai, tá ardendo Pessoal, eu não vou aguentar Sem tomar água Só que não Ai, ai Ai Eita Pessoal do céu Ai, você tá louco Ai Pimenta ardida, pessoal Pimentinha da pega Pessoal, pode ser pimentinha da pega Pimentinha da pega Pimentinha da pega Pessoal do céu Que que é isso? Pimentinha ardida da pega Pessoal, a pimenta tava tão ardida Mas tão ardida Eu acho que tem um sapinho na minha língua aqui Tá ardendo pra cá Deixa eu ver aqui Tá vermelhinho na ponta Não tá, pessoal? Não, porque Por isso que tava ardendo pra caramba Pimentinha da pega Não é, pessoal? Então, vamos pro último desafizinho aqui Comer cebola Pimentinha da pega Pessoal, então Eu fiz dois desafios da peste pra você O pior que foi Foi comer a pimenta Outra cebola Foi mais tranquila Mas aqui Tchau, galera Fui